Boa noite, é um prazer estar aqui novamente com todos os presentes, principalmente com a nossa palestrante, a doutora Camila Bindilati. E eu passo então a palavra ao Pedro Henrique Goné Branco para as palavras iniciais sobre o funcionamento do nosso ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB. Boa noite, professor, boa noite, doutora Camila, boa noite a todos que participam dessa palestra. É uma alegria muito grande receber profissionais que se dedicam a fazer na prática o que se aprende aqui em sala de aula na disciplina de Direito Administrativo 3, que o professor dá o enfoque em Direito Regulatório. Essa é a palestra de número 210 ou 211 do 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. é um, se não um dos, ou projeto mais antigo, né, e ainda em continuidade na Faculdade de Direito, que tem a frente do professor Márcio. E é uma alegria muito grande para nós alunos, para os pesquisadores do Núcleo, poder ter acesso a quem faz regulação na prática. Muito bem, obrigado, Pedro Henrique. A nossa palestrante de hoje, ela falará sobre regulação instrumental, tecnologia e programas de integridade pública. Ela é doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília, mestre em Direito pela UNB em Compliance no setor público, pós-graduada em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, atualmente a procuradora do Distrito Federal, lotada na Procuradoria do Consultivo, gabinete da PGDF, e foi juíza de direito no TJ da Bahia. Tem uma experiência muito relevante na área, com estudos e pesquisa, que mostra como que essa temática tem sido inserida e tem sofrido um maior interesse hoje. Quanto mais nós aprofundamos as temáticas de responsabilização e postura do poder público, a questão da integridade, de programas de integridade, tem se revelado instrumentais. E a proposta aqui é exatamente estudar, apresentar uma regulação instrumental dessas tecnologias e programas de integridade pública. E eu agradeço muito a presença da doutora Camila Bindilati, que nos honra com a sua palestra. Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao professor Marciori pela oportunidade, e também ao Núcleo de Direito Regulatório, Setorial e Regulatório da UNB, a UNB, por toda a oportunidade, pelos estudos, pelo conhecimento, que é possível compartilhar. Eu agradeço também por ter me escolhido para essa palestra, não é um tema fácil, é um tema bem amplo, mas eu fiz um recorte aqui, eu vou compartilhar agora o material, e nós podemos começar, então, a tratar do tema colocado. O tema que me chegou, professor, é a regulação instrumental, tecnologia e programas de integridade, que foi o que o senhor mencionou. Para começar a falar desse tema, eu preciso entender, então, o que seria, na prática, o que seria uma regulação instrumental da tecnologia. Essa regulação instrumental da tecnologia, ela pode ser vista de várias perspectivas. Eu vou trazer aqui um recorte, como eu disse, uma perspectiva possível, mas, antes, eu preciso que se estabeleça uma relativização da ideia de determinismo tecnológico. Como assim? Eu não posso, para adotar a minha proposta, que chegará ao final, e eu, né, com ela, eu não posso, na verdade, apenas entender a tecnologia, como uma, a assimilação de uma tecnologia, como uma garantia, a priori, de que é preciso adotar para o meu setor, porque, se eu não adotar, eu não atinjo o meu fim institucional necessariamente, e isso em comparação a outros entes, e eu também não posso partir do pressuposto de que essa tecnologia seja um produto reificado, ou seja, seja algo que não posso abrir mão se isso prejudicar o cumprimento da minha finalidade institucional. Então, esse determinismo tecnológico tem e precisa ser relativizado na minha ideia. E, para isso, eu preciso ter o quê? Eu preciso partir de um pressuposto de que é possível ter uma escolha que proporciona uma racionalidade técnica num modelo de negócio, quando for relacionado a um programa de integridade no setor privado, ou a um programa de integridade pública no setor público. para uma instituição pública. Para isso, eu achei muito interessante a ideia de um artigo que eu encontrei pesquisando por vários dias a respeito do assunto, que trata de um novo ponto de vista para a questão da tecnologia. A tecnologia seria adotada para que eu pudesse praticar uma ação e tomar uma decisão dentro do meu setor em busca de uma finalidade. Então, essa tecnologia deve ser vista como uma mediação para atendimento de fins institucionais ou organizacionais, e não como pressuposto de realização dos meus objetivos. Por quê? Porque ela tem que ser um instrumento de modelagem de processos de ações e decisões rumo aos objetivos institucionais e organizacionais apoiados na cultura organizacional ou institucional do setor, e não algo em que é imposto de uma forma necessária para que eu possa realizar os meus fins. Então, se eu tomo para mim a responsabilidade pela opção, pela tecnologia, pelo uso dessa tecnologia e pelo mapeamento das consequências dessa tecnologia, eu passo a inserir a tecnologia também nas ciências humanas. Então, eu achei muito interessante o que eles dizem aqui, que a tecnologia como racionalidade técnica inclui na análise não somente artefatos, mas também os conhecimentos e capacidades. Aqueles que ligam as ações às suas finalidades, os processos e conjuntos de atividades, bem como todas as variáveis sociais e estruturais. Ou seja, a tecnologia ela sai do âmbito apenas do artefato e passa a compor as ciências humanas, a demandar uma análise também pelas ciências humanas. Com isso, eu vou passar a ter uma tecnologia não enquanto mero artefato que eu adoto para o meu setor e estabeleço como necessário para determinado fim, mas eu vou transformá-la num instrumento, eu vou usá-la como artefato sim, mas em prol de uma ação e decisão que eu determinei para o meu setor ou para a minha realidade, seja dentro de um mercado ou seja dentro de um setor público que se busque outras finalidades que não somente o lucro, somente a redução de gastos que se busque por exemplo o aprimoramento ou a tentativa de mapeamento de processos para agilidade das decisões entre outros que nós vamos tratar mais para frente. Então, a tecnologia enquanto instrumento ela passa a ser uma tecnologia ligada a processos de transformação do mero artefato tecnológico em um instrumento e ações e decisões organizacionais institucionais. Então, o que eu regulo? Eu regulo esse processo de transformação e assimilação dessa tecnologia em mero artefato que eu tenho construído, sim, pelo pessoal da tecnologia da informação geralmente, mas eu preciso transformar isso em algo funcional, instrumental para que eu atinja meus objetivos institucionais. Essa regulação desse processo de transformação e de adequação da tecnologia à minha realidade seria, sobre ela incidiria uma autorregulação setorial e essa regulação teria a natureza discricionária, embora pareça um pouco um contrassenso de regulação discricionária, mas é no sentido de que eu opto ou não por submeter a tecnologia que eu adotei ao meu setor à regulação que eu mesmo farei dela. Então, toda essa ideia ela encontra-se dentro de alguns doutrinadores mais famosos que já estudam as questões há muito mais tempo. Por exemplo, eu trataria essa questão dentro de uma regulação descentralizada ou policêntrica que é da escritora Julia Black. Tem aqui no final da minha palestra tem as referências para quem tiver maior interesse. E Lessing também, ele fez essa subdivisão que eu desenhei aqui de leis, mercado, normas sociais, mas quando eu estou tratando de uma regulação instrumental da tecnologia eu queria, gostaria de dar ênfase sobre o que? Sobre a arquitetura do código, sobre a racionalidade técnica da tecnologia. Então, eu digo, mas espera, para o direito eu estudei até outro dia que o particular pode fazer tudo que a lei não veda e o Estado só poderia fazer o que a lei me permite porque ele não poderia além de direitos individuais fundamentais previstos e não poderia se exceder sobre eles a pontos de anulá-los ou reduzi-los. E aí vem uma ideia de uma autorregulação setorial sobre uma arquitetura de código, sobre uma racionalidade técnica de uma tecnologia que não tem qualquer previsão, qualquer ligação com uma obrigatoriedade legal. embora eu vá ter nessa linha leis que tratem dessa regulação da tecnologia, eu vá ter normas sociais que me conduzam à adoção dessa tecnologia ou não e a sua formatação e o mercado também me impõe às vezes determinados comportamentos que se eu não adotar acabo sendo excluído da própria competitividade do mercado em síntese, né? Mas eu estou tratando aqui especificamente da racionalidade da técnica de uma tecnologia adotada por um setor para a tomada das suas decisões e para atingimento dos seus fins institucionais. Então, quando eu falo de regulação instrumental, eu estou falando da regulação da racionalidade técnica da tecnologia adotada por um determinado setor ou uma organização ou uma entidade pública. Então, eu tenho três níveis analíticos destacados nesse processo de regulação. Primeiro, eu regulo a própria concepção da tecnologia. Depois, eu regulo a adoção dessa tecnologia e se eu devo adotá-la em quais termos e de que forma e por qual período, se eu vou ou não estabelecer testes, como é que eu vou fazer, se eu crio sandbox regulatórios ou não, ou eu vou direto na adoção dessa tecnologia e o terceiro seria a regulação do uso. Então, são três perspectivas nesse processo de regulação analítica. Bom, mas por que tudo isso? Por que, então, seria interessante que eu adotasse uma autorregulação setorial da minha tecnologia, da tecnologia que eu adotei em alguns determinados setores e que me levará ou não a atingir finalidades? o que acontece, o que tem acontecido, principalmente no campo das tecnologias desoptivas, que apresentam riscos relevantes para que eu promova uma regulação sobre elas. Então, eu vou trazer agora, de uma forma mais específica em relação a algumas tecnologias, o que o direito deveria prestar atenção, a que ele deveria prestar atenção no momento em que ele parte para cima de uma regulação, ele faz uma análise jurídica de tecnologias adotadas, quer no setor público, quer no privado, e especialmente adotadas por instituições que prestam diretamente serviços públicos de alta relevância, por exemplo, secretarias de saúde, educação, esses processos mais diretamente ligados com a população e altamente envolvidos nas políticas públicas. O que eu tenho aqui? Qual é o conceito da tecnologia disruptiva? A tecnologia disruptiva promove uma inovação, uma ruptura de padrões, de modelos ou tecnologias já estabelecidos no mercado, ou seja, ela rearticula o próprio campo de conhecimento, ampliando ou restringindo, a depender da forma que ela é utilizada. então ela atinge diretamente processos de tomadas de ação, tomadas de decisão e principalmente a finalidade que eu busquei para a minha instituição vai ser diretamente afetada por essas tecnologias. Veja, geralmente as tecnologias disruptivas são adotadas diante desses objetivos que eu coloquei aqui, por exemplo, a virtualização de ambientes, o melhor uso dos dados, a segurança que deve ser dada a determinadas informações, principalmente agora com a nova lei geral de proteção de dados, a nova não, a nova lei geral de proteção de dados do Brasil, a redução de custos, muitas vezes as tecnologias buscam redução de custos, buscam substituição de pessoal, são buscados diante da ausência de capital intelectual qualificado para realizar determinados processos e aí se busca a substituição por tecnologias, busca-se tecnologias disruptivas para automação de processos, aumentando a produtividade, entre outras perspectivas. Mas nessa busca não se vê muita discussão a respeito da transparência da adoção dessas dessas tecnologias desobjetivas e a explicabilidade ela tem ficado muito aquém do necessário para que se possa medir as suas consequências de adoção. Por exemplo, quando eu falo da internet das coisas, eu tenho aqui uma combinação de diversas tecnologias para formar uma internet. Eu vou fazer uma integração com a internet das coisas de um ambiente físico com um ambiente virtual. Ela tem e sempre teve por objetivo integrar em definitivo cotidiano a internet de forma que eu não mais consiga realizar as minhas atividades do dia a dia sem com isso ter que estar acessando a internet. Esse contexto de hiperconectividade e interconectividade ele amplia o espectro dos resultados decorrentes dessa tecnologia. Então, ele vai direto e atinge o que? Ele atinge a autonomia das pessoas porque elas passam a ter uma dependência direta de estar todo o tempo conectado à internet. e eu preciso com isso se esses dados forem usados e como a internet das coisas demanda uma concentração de tecnologia muito grande de outros artefatos que a compõem eu preciso trabalhar muito melhor ainda com a proteção de dados pessoais e com a privacidade. Então, nesse campo aqui se eu automatizar tudo no meu setor e integrar a internet das coisas a isso eu vou ter que tomar muito mais cuidado com essas pelo menos com essas questões que são exemplos que eu vou dando a longo só para nós podermos refletir a respeito da importância de uma autorregulação. Bom, a computação em nuvem também ela mudou totalmente ela foi uma quebra de paradigma eu não preciso mais de um instrumental denso lento eu consigo agora ter uma tecnologia flexível ela pode ser moldada dependendo do que eu pretendo da necessidade que eu tenho né ela cria a partir dela relações jurídicas colaborativas atípicas por quê? Porque de repente um único processo de produção pode contar com a participação de sete empresas em tempo real e essas empresas não necessariamente precisarão estar fora do campo virtual então esse trabalho todo é alterado a forma de trabalho o resultado a velocidade eu posso criar organizações puramente virtuais e eu posso ter uma velocidade maior de compartilhamento que vai demandar uma maior necessidade de gestão de dados também eu tenho aqui o Big Data né ele tem tem os sete vezes do Big Data já mas eu procurei trazer aqui o que ele leva o que é o Big Data primeiro o Big Data é uma concentração enorme de dados que estão que que trazem em sua essência né aqui é uma jurista falando de Big Data né não é um um profissional mas ele traz na sua essência uma concentração de informações astronômicas e ele demanda novas informações a todo o tempo para que ele possa ser alimentado por quê? porque o volume de dados a sua variedade a sua velocidade a sua veracidade aí eles incluem a variabilidade a visibilidade eles agregam valor ao conteúdo que eu tenho as informações que eu detenho a ponto de uma informação sobre determinado produto valer mais do que o produto em si e isso transforma as relações sociais e principalmente a necessidade de uma nova gestão de dados como eu vou gerir esses dados quais dados podem ou não ser compartilhados com quais dados eu posso trabalhar ou não para que eu atinja os meus objetivos institucionais e entram as questões de transparência e explicabilidade mas também entram as questões de privacidade da proteção desses dados da autonomia de toda essa concentração de informações que demandam um maior controle quando eu passo aqui para os cyber physical system ou os sistemas inteligentes desse cyber physical system eu passo a ter um sistema de computador cujo mecanismo de funcionamento é controlado e monitorado por algoritmos básicos de computação então não é mais o ser humano que comanda eu tenho aí o compartilhamento da cibernética da mecatrônica da ciência do processo e eu crio a partir daí sistemas como esses citados aqui para mim sistemas robóticos sistemas automotivos autônomos sistemas de aviação que não tem mais que não passam mais a ser ingeridos diretamente pelo ser humano mas sim por algoritmos criados para que o sistema funcione automaticamente né pensando o que eu trago com isso eu trago um crescimento gigante de mecanização e automação das operações uma flexibilidade enorme na produção um aumento de supervisão de processo um estímulo ao uso de robôs veículos e armazéns automatizados nesse ponto também eu começo a destacar a utilização constante de técnicas just in time e é com isso eu pretendo reduzir ao mínimo atividades que não agregam valor ao meu produto e eu começo então ter uma imediatidade de decisões e de tomar e de buscas de finalidade quando eu adoto esse sistema é aqui que entra a questão de hoje muito bem discutida um dos das entradas né que é o environmental social governance porque ele traz o conceito da sustentabilidade né a ambiental também a social mas a necessidade de uma governança dessa realidade de um estabelecimento de uma conformidade para tudo isso para que o meu modelo de negócio a minha finalidade institucional não prejudique mercados ou não prejudique afinal de contas no setor público quem é o destinatário do serviço que eu estou prestando né não prejudique o patrimônio público não prejudique em si entre aspas o interesse público se eu parto então para o blockchain a questão ainda é mais relevante blockchain essa figura mostra bem o que é blockchain né mas a definição ela também traz algumas luzes para que nós juristas possamos entender melhor do que que se trata o tão falado blockchain né ele é um livro de blocos são registros que crescem continuamente e esses blocos são ligados entre si através da criptografia então são em teoria inalterados viabilizando uma rede peer-to-peer baseada numa tecnologia descentralizada porquanto independente de um terceiro centralizado para validar os dados então são dados criptografados em blocos né por exemplo ela já é utilizada para rastreamento de medicamentos na área de saúde para pagamento de direitos autorais através de contratos inteligentes né esses para rastreamento de movimentação financeira dentro do governo né a ideia é muito difundida como uma das grandes disrupções do setor público mas quais as implicações que ele traz por exemplo eu tenho um afastamento de uma autoridade central de validação de ações e resultados né eu vou ter uma distributividade livre de informações eu tenho uma autogarantia de informações e dados criptografados em bloco uma imutabilidade desses dados dessas informações e transações uma autorização sistêmica em tempo real né a cada participante inclui a sua informação em determinado bloco mas eu não tenho uma autoridade central de validação dessas informações eu tenho um aumento da auditabilidade do controle da transparência e eu tenho um processo de desburocratização já na virtual mas aí eu volto a perguntar como fica a questão do direito à privacidade à liberdade individual a livre iniciativa porque nós por exemplo smart contracts é um conceito diferenciado são contratos que já são totalmente automatizados virtuais e que não contam com a participação direta do ser humano então como fica a proteção de dados e aí quando eu trago blockchain para o setor público eu ainda tenho uma crise relevante nessa dicotomia de público privado e aí começam a desenvolver questões não então vamos criar alternativas off chain ou side chain porque eu não posso colocar tudo em bloco mas na origem blockchain qual era o objetivo era a redução do controle de tráfego de dados e informações pelo estado e mercado e o fortalecimento do direito à privacidade e liberdade individual então toda essa discussão precisa ser trazida pelo jurista na tentativa de uma autorregulação setorial nota-se que muitas questões são relevantes e não dá para adotar tecnologia com mero determinismo por isso que eu trouxe ali a teoria do agir organizacional como uma ideia uma luz na tentativa de tomada dessas tecnologias como alternativa instrumentos da minha finalidade institucional se não eu ser conduzida até o final com a utilização dessas tecnologias para depois verificar que a finalidade não foi atingida então é preciso ser feito algo antes só para complementar ainda entra a inteligência artificial né ela tem já foi falado em uma palestra anterior a respeito dela né então eu vou trazer rapidinho só alguns pontos ela trata de modelagens computacionais do comportamento humano certo ela tem a inteligência artificial em si ela tem a machine learning que é um aprendizado da máquina mas eu tenho o deep learning que é um aprofundamento desse aprendizado da máquina ou seja a grande discussão hoje é que dentro do deep learning nem todas as informações e as concepções só de olhar o gráfico já dá para ver o tamanho da complexidade nem tanto elas conseguem ser identificadas a máquina pode processar dados e criar determinadas respostas que os próprios programadores os próprios operadores não conseguem atingir existe esse risco ainda existe esse risco então quais são os pontos críticos dessa inteligência artificial a diversidade de treinamento eu preciso quanto maior o treinamento da máquina maior a aplicação e eu vou ter o espectro de abrangência vai ser maior e eu vou diminuir perigosas discriminações em razões desse aprendizado tem que verificar como está sendo feita essa alimentação do algoritmo por dados dotar esse algoritmo de valores morais isso é possível para validar a tecnologia se for convém tentar realizar uma atividade dessa criar um subsistema definido de responsabilidades e responsabilizações para evitar discriminações seria interessante é possível criar mecanismos de medição das consequências dos algoritmos métricas éticas de transparência de avaliação da IA e explicabilidade onde eu coloco tudo isso é o que nós vamos trazer agora com tudo isso eu tenho a questão que foi proposta que era a tecnologia instrumental a regulação instrumental tecnologia e programas de integridade pública o decreto define aqui o que é um programa de integridade pública ele no âmbito é um conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade auditoria incentiva denúncias de regularidade e na aplicação de códigos de ética e conduta políticas e diretrizes com objetivos de detectar e cerrar desvios fraudes e regularidades atos ilícitos praticados contra a administração pública nacional ou estrangeira né o programa de integridade deve ser estruturado e aplicado de acordo com as características de cada pessoa jurídica a setorização já é marcada no próprio decreto né e deve contar com constante aprimoramento para garantir a sua efetividade o programa de integridade eles são apresentados dentro de cinco pilares né assim em regra porque claro que a depender da complexidade da instituição ou do órgão eles podem criar novos pilares ou não ou reduzir pilares isso vai de acordo com a necessidade setorial mas eu tenho aqui os cinco pilares e nós vamos tratar então especificamente da análise de riscos e perfil de riscos então com todo esse arsenal tecnológico que de repente a administração pública houve poder implementar né aliás é essa tendência porque a política do governo as normas que vem sendo publicadas e que vem que tem entrado em vigor buscam essa digitalização né e esse aprimoramento da tecnologia dentro do setor público é considerado os princípios primordiais da boa governança no setor público então a tendência é de assimilação das novas tecnologias sim né inclusive por exemplo o tribunal de contas já tem buscado parcerias da união né pra adotar a inteligência artificial e rastrear as suas decisões provavelmente porque agora a prescritibilidade com algumas decisões do Supremo incidiu diretamente sobre o tribunal né então eles precisam de maior agilidade já estão adotando buscando essa inteligência artificial então a tendência realmente é de implementar a tecnologia pra dentro trazer pra dentro do setor público essa tecnologia né então dentro da política de governança do próprio governo federal né já há a questão da gestão de riscos e já é disciplinado em decreto também eu trouxe aqui né e o importante assim eu destaquei os pontos que estão relacionados ao tema aqui proposto né por exemplo na governança na gestão desses riscos a implementação e aplicação de forma sistemática estruturada e oportuna e documentada um dos princípios dessa política de governança é a documentação dos riscos pra que possa haver o que controle auditoria a integração desses riscos eles precisam de um processo de planejamento estratégico e os seus desdobramentos como previsto na lei ele precisa de controles internos proporcionais e a gestão desses riscos então na política de governança do governo federal já consta né a gestão de riscos como elemento fundamental e já dá uma certa noção pra que eu preciso documentar planejar eu preciso gerir e eu preciso ter isso né então eu posso incorporar a tecnologia numa matriz de riscos eu traria essa ideia da seguinte forma se eu parte das minhas atividades pertence agora a uns uma virtualização se eu trabalho dentro desse mundo virtual dessa realidade virtual com parcela das minhas atividades sendo dentro delas desenvolvidas então por que não constar uma matriz de riscos constar nas matrizes de riscos a tecnologia adotada pelo setor que possa comprometer o atingimento das finalidades institucionais eu posso começar a ter uma certa ideia e buscar essa realidade através da 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 BNT da ISO 31000 de 2018 que já pontua todo o processo os princípios e a estrutura da gestão de riscos né e aí fica mais a critério de quem conhece aprofunda e verifica mas o que eu posso dizer já adiantando dela é que ela não pode ser adotada da mesma forma para todo setor ela vai depender da finalidade institucional de cada setor público e vai depender das realidades setoriais a ponto de que dá até para dizer que em certos casos o que é um risco o que uma tecnologia disruptiva traz de risco para um determinado setor público uma determinada atividade não é considerado risco para outra atividade então isso precisa ser avaliado e precisa ser trabalhado dentro de um campo de diversidade porque senão se adotar uma matriz padrão e tal vai cair de novo na inefetividade como como que é feita a análise de riscos lá dentro da ISO tem bastante ela esmiúça os processos a estrutura mas eu achei bastante interessante trazer aqui que eles enfatizam a decisão sobre a melhor estratégia e o método então eu preciso eu estabelecer qual seria a melhor estratégia e qual seria o melhor método de abordagem então aí eu trago convém que a análise de riscos considera os fatores como agora tentem pensar esses fatores relacionados às tecnologias que nós abordamos aqui as disruptivas só para que se vê que a relação é possível e é viável a probabilidade de eventos e consequências decorrentes dessas tecnologias vamos falar das disruptivas para ficar mais assim evidente e claro a natureza é a magnitude das consequências advindas dessas tecnologias a complexidade e a conectividade de que passam a fazer parte os fatores temporais e a volatilidade o que ocorre na utilização dessa tecnologia a eficácia os controles existentes a sensibilidade os níveis de confiança quando eu catalogo os riscos eu posso a partir daí começar a promover a minha autorregulação da tecnologia dentro de um programa de integridade e para isso eu posso sim adotar essa autorregulação setorial eu independo de uma lei expressa e determine que eu faça isso contanto que eu tenha consciência de que o que eu busco a finalidade institucional que eu busco ela precisa ser atingida é o meu fim primordial e para isso eu preciso utilizar essa tecnologia como um instrumento para atingir essa minha finalidade o projeto de inteligência a projeto de lei 21 a de 2020 ele consta agora no senado eu tenho acompanhado isso bastante interessante essa questão e até então ele tem um formato eu sei que agora foi constituído uma comissão para que seis meses proponham mudanças alterações significativas no projeto de lei que vai regular a inteligência artificial no país mas eu achei importante destacar que o próprio projeto inicial ele já traz como fundamento o estímulo à autorregulação medioso de adoção de códigos de conduta e guias de boas práticas observados os princípios previstos no artigo 5º e as boas práticas globais e ele chega a enfatizar que poderão servir como elementos indicativos de conformidade então eu posso estabelecer códigos de conduta e guias de boas práticas para que eu consiga regular a tecnologia a inteligência artificial por exemplo e aí eu faço o que? eu vou regulá-la na concepção na adoção e no uso e isso pode estar catalogado dentro de um programa de integridade quando ela traz ela enfatiza ainda mais essa questão o projeto até então existente que foi agora para o senado por órgãos e entidades setoriais com competência técnica na matéria certo? então as diretrizes de que trata o artigo 6 serão aplicadas conforme a regulamentação do poder por órgãos e entidades setoriais olha lá então enfatiza a necessidade de setorização de reconhecimento da tecnologia dentro de uma realidade específica né? e ela busca monitorar a gestão do risco dos sistemas de inteligência no caso concreto novamente enfatizando e coloca novamente reconhecer instituições de autorregulação é um dos vetores esse reconhecimento da autorregulação setorial né? ela mesma já estabelece uma ponderação na análise do risco na gestão com base em risco presente no inciso 3 nos casos de baixo risco a administração deve incentivar a inovação utilização de técnicas regulatórias flexíveis agora se o risco for alto a própria lei já enfatiza requer informações sobre as medidas de segurança e prevenções enumeradas e estabelece vários outros requisitos que fazem com que a regulação e o impacto dela seja mais incisivo e essa realidade também pode ser trazida para o sandbox regulatório ele está previsto no novo marco legal das startups ele está definido lá tem previsões em algumas outras leis do espaço mas ele está definido lá é uma ideia inteligente também de ser adotada na regulação tecnológica ou na adoção dessa tecnologia e na própria regulação estabelecida sobre ela por quê? porque eu posso criar critérios como está dizendo aqui o ambiente regulatório experimental sandbox regulatório conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos e assim estabelecer um ambiente para testes e isso é muito interessante traz uma realidade muito interessante para tecnologias que serão implementadas principalmente as desoptivas que quebrarão padrões dentro dos setores então a ideia do sandbox regulatório também conversa com programas de integridade pública essa questão de trazer aos programas trazer toda essa autorregulação setorial para dentro de um programa de integridade pública ela já de certa forma vem sendo desenvolvida pela exilação e já vem sendo prevista se nós analisarmos por exemplo o marco legal das startups ele já fala em programas de ambiente regulatório experimental a própria lei geral de proteção de dados já fala de programas de governança em privacidade de dados não, mas espera aí são coisas diferentes são coisas diferentes mas elas podem conversar de forma que se estabeleça um único sistema a seu respeito por quê? porque se reduz o custo e a tecnologia não deixa de permear todas essas realidades então talvez um programa de integridade que abra um capítulo especificamente a respeito da tecnologia do setor e trabalhe com todas essas ideias seja mais inteligente para uma autorregulação setorial até porque promover as diretrizes para os demais setores e para a produção de novas tecnologias e para a movimentação advinda dessas tecnologias a sua renovação que é constante todo o tempo a sua utilidade a sua necessidade todas essas questões podem ser trazidas ainda que hajam que existam programas setoriais específicos como esse do ambiente regulatório experimental de um sandbox ou como é um programa de governança e privacidade de dados ah então a figura do compliance officer se confunde quando data protection officer não pode ou não se confundir a questão que se coloca é o seguinte quem decide quem toma a decisão não pode validar a sua decisão mas se dentro de um contexto para redução de custos eu criar todo um sistema único de que quem cria não valida quem decide não valida a sua própria decisão para que haja um controle interno eu acredito que não há problema as figuras conversam ou não ou se confundem sem problema na mesma pessoa do servidor por exemplo dentro de uma administração pública bom então qual é a ideia que se traz é que o programa de integridade pública ele pode ser ampliado ele pode ter uma finalidade muito maior ele pode ter uma abrangência uma afetividade maior do que se está tendo atualmente né ele não está só ligado a códigos de conduta ética ou combate necessariamente da corrupção ele pode ter seu espectro ampliado até para redução de custos ele encontra-se dessa forma que foi colocado com relação às tecnologias dentro de uma regulação discricionária uma autorregulação porque não há nada que obrigue que um setor adote uma regulação uma autorregulação tecnológica e essa é uma questão muito relevante atualmente né eu posso implementar essa autorregulação de olho na gestão de riscos e promover então o que hoje tem se dito e é bem recente mas essa gestão dentro de uma gestão de continuidade desse processo atento para os resultados e renovando constantemente as análises né com isso eu posso trazer então um equilíbrio regulatório porque se a proposta que eu tenho na lei de liberdade econômica é da mínima intervenção e da do menor impacto regulatório possível ao setor privado através do setor público né e se eu busco uma menor intervenção então eu preciso que a outra parte participe né e faça o seu papel nessa realidade porque senão ela sofrerá necessariamente intervenção e isso tem se mostrado na atualidade eu trouxe aqui só para se ter uma ideia duas notícias de altíssimo impacto relacionadas a essa questão né o facebook querendo ir embora da europa né e a china justa a china criando lei para limitar poder de algoritmo de influenciar as pessoas a comprarem por quê porque detectaram que as informações os dados estavam sendo usados para estabelecer preços de acordo com o perfil econômico do consumidor né deixa eu ver aqui por fim e essa é a conclusão a proposta que é trazida aqui né dentro dessa construção claro que podem ter outras formas de se ver essa realidade mas é uma proposta de se promover uma autorregulação jurídica de tecnologias relevantes principalmente as disruptivas nem só né mas principalmente as disruptivas utilizadas pelo setor de uma organização instituição através dos programas de integridade isso também pode ser levado para o setor privado né lógico que com outra perspectiva porque o setor privado busca a sua manutenção em regra no mercado em regra não em síntese no mercado né então tem toda uma realidade alterada toda diferenciada né e teria que ser analisada da perspectiva do setor privado mas pode ser levado também a tentativa aqui foi de apontar a tecnologia utilizada como um dos eixos estruturantes da gestão de riscos de um programa eu não tenho como fazer uma autorregulação usar o mecanismo de programas de integridade hoje mais sem verificar aqui pequiando a tecnologia do setor sobre o qual eu estou implementando um programa de integridade eu tenho lá tecnologias disruptivas em uso como está a transparência dessas tecnologias como está a explicabilidade dessas tecnologias porque eu corro risco por exemplo e é grave de eu implementar inteligência artificial para agilizar os processos de execução fiscal de um determinado procuradoria por exemplo ou de um determinado setor e com isso um algoritmo sem querer pela forma que ele foi trabalhado ele discriminar empresas promovendo maior ou menor a arrecadação de acordo com critérios não isonômicos critérios antieconômicos critérios ilegais de certa forma então esse seria um exemplo grave por exemplo ou eu adotar o blockchain mas eu não ter dentro de um sistema que eu preciso de uma autoridade centralizada que confira e que valide o processo então como é que eu faço com essa tecnologia se eu implementar direto o blockchain lá essa tecnologia blockchain e comprometer essa realidade como é que eu vou fazer depois para ter essa validação então claro que a tecnologia nós devemos eu não sou aqui pregando contra tecnologia nenhuma mas a realidade aqui é preciso chamar para responsabilidade né a realidade tecnológica de cada setor e por fim integrar a tecnologia então na arquitetura dos programas de integridade aqui é uma luz né mas claro que podem ser desenvolvidas outras formas bem mais inteligentes e bem mais eficazes eu acredito que seja isso aqui tem as referências que eu trouxe né mas se precisarem de mais biografia tenham já tenham mais pesquisa tenham mais indicações muitíssimo obrigado doutora Camila realmente é um tema complexo né o que foi apresentado um tema que envolve vários conceitos e várias visões de mundo mas principalmente preconcepções né sobre o significado dessas novas tecnologias dos programas de integridade da relação dos programas de integridade com essa esse tipo de regulação instrumental né que foi chamado no seu na sua apresentação de regulação instrumental por se dirigir a um a um a esses instrumentos que regem a atuação empresarial e também do estado né é tem tantos temas são tantos temas que surgem quando da sua exposição que até é difícil identificar um prioritário né para o nosso diálogo mas eu fico imaginando que vou pescar aqui o aspecto da regulação baseada em risco né no sentido de que ela possa agregar nos programas de integridade uma abordagem que seja uma abordagem de identificação dos dos espaços de maior risco para concentração dos tipos regulatórios né pelo que eu entendi me corrija se eu tiver errado a a sua proposta também envolve uma ela é uma proposta aberta no sentido de que ela está evidenciando a importância de fazer uso de instrumentos regulatórios que foram trazidos ou pelo menos nominados na na legislação brasileira já presentes nela como por exemplo autorregulação regulação baseada em risco e outras formas regulatórias e tentar dar algum tipo de parametrização para o fim dos programas de integridade e sua relação com as tecnologias disruptivas né exatamente bem eu eu tenho uma o drama de quem olha pela primeira vez para essa essa sua apresentação é pelo menos que 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 já trabalhou com as a a dificuldade que tem a legislação brasileira em concatenar a modelagem regulatória né é é de tentar dialogar no sentido de esse evidenciar por exemplo como que essa profusão de técnicas regulatórias que acabam surgindo né elas são colocadas como um menu regulatório para que os reguladores pinsem o que bem entendem dele né essa é a minha maior preocupação quando eu vejo essas propostas da legislação não a sua tá propostas de legislação no sentido de elencar técnicas ou instrumentos que chamam né instrumentos regulatórios ou técnicas regulatórias ou formas regulatórias e priorizá-las como formas mais adequadas para uma maior eficiência administrativa para uma maior efetividade das políticas públicas coisas desse tipo né e aí entra análise de impacto regulatório avaliação de regulatório autorregulação normalmente na legislação felizmente na no caso que você citou né fala assim autorregulações no plural que já é um avanço né mas mesmo assim é é é se se coloca essa questão da autorregulação como uma solução e não como mais um instrumento que precisa estar acompanhado de outros tipos heterorregulatórios exatamente como a a literatura acaba identificando né que medidas que são exclusivamente orientadas a uma forma regulatória em geral fracasso né essa ela e então eu queria apenas tentar abrir esse diálogo e ver a sua as suas impressões sobre essas essas minhas colocações enquanto nós abrimos para os os interessados em fazerem as suas questões quem quiser é é colocar questões por favor ou levante a mão ou é é tome a palavra que é evidentemente estamos abertos aqui é quando eu citei Leste é justamente por isso ele ele parte de da ele entende conjuntamente tanto uma regulação pela lei uma regulação através de normas sociais né ou melhor a tecnologia ela ela seria regulada né para formular melhor tanto pela lei pelas normas sociais também ela seria regulada é que ele coloca lá através do mercado que o mercado é bem influente sobre a tecnologia mas que é preciso e essa e pede atenção para que a arquitetura dos códigos né e a racionalidade técnica dessa tecnologia isso no meu entender eu posso mudar de opinião né porque a gente está sempre lendo e mudando de opinião é difícil uma lei alcançar trazer instrumentos regulatórios para regulação de racionalidade técnica de tecnologia se ficar esperando que a lei normative isso né então eu não vejo esse grande arsenal esparso nas legislações como uma coisa ruim não eu vejo essa liberdade de articulação e arquitetura de arquitetar esses elementos dentro de uma realidade setorial como uma ou melhor coisa que poderia acontecer porque é muito diferente um setor de outro uma realidade uma finalidade ainda mais no setor público né e aí é muito interessante que se avalie e se use dos instrumentos disponíveis até porque quando se fala em tecnologia hoje ela é assim amanhã ela é de outro jeito então eu preciso ter mecanismos para alcançar essa realidade né então eu prefiro trabalhar com a diversidade como algo positivo né a única coisa que realmente eu não concordo é que fique só uma autorregulação setorial não não né vai ter a lei vão ter princípios que irão informar vai mas essa racionalidade técnica é difícil de ser prevista são difíceis de ser previstos instrumentos em lei para regulação de racionalidade porque vão chamar de 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 intervenção do Estado na na iniciativa privada e vai acabar achando que até viola a própria constituição eu acredito não sei se você tem essa visão Camila mas quando eu leio essas legislações e vejo a palavra autorregulação a sensação que eu tenho é que ela é colocada de uma forma mais menos técnica né e muito mais no sentido de tentar englobar por exemplo regulações por governança em rede seria um tipo de autorregulação né então eu 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 entendo bem a sua a sua colocação de ver como positiva a abertura né para diversos instrumentos né e até uma certa imprecisão né legal sobre o significado dessas formas regulatórias né hoje quando se fala em autorregulação eu tenho autorregulação voluntária mas eu tenho autorregulação regulada né e justamente autorregulação regulada é a que aparece mais na literatura né é muito raro falar exclusivamente de autorregulação voluntária né seria mais a voluntária mesmo uma proposta por quê porque eu ofereceria elementos para que eu possa ter um controle e uma auditoria isso isso não é isso tem na lei geral de proteção de dados né já exige né que que se dê já clareza e transparência a forma que estão sendo tratados os dados no caso de auditoria governamental né tem essa previsão lá no dispositivo e então seria mais no campo mesmo dessa autorregulação voluntária uma autorresponsabilidade vamos dizer assim né um desdobramento de uma autorresponsabilidade é deixa-me então abrir para os interessados alguém gostaria de colocar questões é o palestrante vamos ver a Luísa de Pádua por favor Oi professora boa noite está nos vindo bem? sim é eu queria saber se a senhora considera que essa racionalidade técnica mais setorial pode ser uma resposta para essa eu vou chamar de aversão essencial por exemplo do blockchain a uma regulação estatal você acha que esse caminho da regulação mais setorial poderia ser mais simples nessa discussão sobre o quanto se pode regular uma blockchain por exemplo eu acho que então é a questão do determinismo né não é se pode regular a blockchain quando eu vou usar a blockchain como instrumento no meu setor eu vou estabelecer quais são as formas de regulação dessa tecnologia que eu pretendo né e se elas não forem possíveis se eu não conseguir analisar os riscos de adoção dessa tecnologia então eu vou avaliar se eu vou adotá-la né de acordo com esse risco entende que nós podemos mudar a perspectiva da adoção de uma tecnologia né agora se eu partir realmente não adotei não tenho saída né talvez se houvesse realmente já um programa de integridade disciplinando alguns elementos relacionados e o que eu não poderia em tese fazer ou algumas condutas que deveriam ser adotadas né e qual é o tipo de auditoria que deveria incidir sobre essas tecnologias e tais e qual o resultado disso até onde ela é transparente facilitaria com certeza né obrigada esses recomendações de programas de integridade né Camila eles elas são relativamente livres né no sentido de que não há um padrão um parâmetro firme né então por exemplo até quando se discutiu dando um exemplo de um setor que eu conheço mais né a questão da do nível de restrição que empresas de telecomunicações móveis poderiam implementar sobre os aplicativos que fossem inseridos nos nossos celulares né quando nós assinamos um operador isso já foi uma discussão muito importante porque em um determinado momento da nossa história se o posicionamento fosse no sentido de que as operadoras poderiam decidir quais os aplicativos poderiam ser utilizados nos celulares que elas conectados às suas redes né nós teríamos um mundo muito diferente do mundo que nós temos hoje né por outro lado de certa forma existem empresas que definem isso então que não são as operadoras mas são outras empresas né outras grandes grandes players né do do sistema de da novíssima mídia né mas então muito se discutiu nessa época sobre princípios que deveriam orientar a atuação das 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 operadoras né e por tabela né a relação que se teria com os usuários né então esses esses princípios poderiam compor por exemplo é um princípio de transparência eram princípios de 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 o que eles chamavam de de isenção de plataformas tecnológicas eles poderiam configurar um programa de integridade essa é uma uma questão que me vem à mente numa numa eu acredito que numa autorregulação voluntária sim agora pra ele ter efetividade esses princípios a meu ver deveriam decorrer de lei né porque ele ele promove uma né porque tem o princípio da livre iniciativa né e tem padrões constitucionais que precisam ser escalonados e aí eu acredito que pra fazer escalonando de uma forma genérica conferir a isso efetividade seria uma regulação por lei lei em sentido material né material material uma resolução agora pode constar no nada impede que a empresa até use isso né pra se inserir no mercado como uma empresa em destaque por exemplo consiga mais mercado com relação a mim vocês é uma propaganda né vocês não vão ter problema com os aplicativos vocês escolhem todos entendeu mas aí é uma questão mais de comportamental agora que essa previsão a meu ver não faria não traria tanta efetividade não se não houvesse uma lente em sentido material prevendo esses princípios eu acho que existe um limite também né mais alguém gostaria de levantar alguma questão o nome regulação instrumental ele vem de onde hein Camila na verdade deixa eu tentar ver por que porque isso consta minha dissertação de mestrado né quando eu coloquei regulação é porque a utilização eu pensei na utilização do programa como instrumento um mecanismo regulatório né de tecnologias então ele é o instrumento através do qual eu estabeleço todos os critérios que eu adoto em relação a minha tecnologia né tanto o por que eu adotei para que quais de qual a forma como quem constitui esses algoritmos se for desoptiva qual é a minha finalidade o que que eu busco então ele é um instrumento né é mais nesse sentido então eu promovo ali através de um instrumento uma regulação então regulação instrumental nesse sentido tá bem mas vem também claro do instrumentalismo da visão mais de outras de outras né mas aí é uma outra questão professora aí para falar sobre isso eu precisaria né tá bem tá bem mas é importante essa essa esse posicionamento para quem vê né o título para entender de onde vem né a concepção né é bom nós estamos chegando no nosso tempo né e foi muito interessante eu acho que é um tema complexo é bem complexo ele lida com vários aspectos que compõem teses e estudos independentes né a tese só sobre blockchain a tese só sobre inteligência artificial aplicada em em sistemas decisórios judiciais sejam lá a tese só sobre internet outras coisas tem a tese sobre cada uma dessas realidades que estão surgindo e que são já estabilizar estabelecidas né praticamente e que precisam ainda ser bem delimitadas eu tenho visto um grande interesse em vários países de detectar inclusive repercussões civis né sobre personalidade eletrônica e quem é o responsável por tais decisões que são automatizadas inclusive recentemente uma submissão a uma revista do núcleo de professores ucranianos né tratando exatamente dessa questão infelizmente nós estamos presenciando essa situação terrível né da invasão ucraniana mas é é um tema que está alastrado pelo mundo e é de preocupação comum né então esse mesmo tema de professores ucranianos preocupados com o assunto tem professores russos na mesma número da revista e tem professores pesquisadores né professores também indianos né por exemplo né então há essa essa profusão de interesses nessa temática que o direito tem que realmente avançar rápido né para que não fique para trás na história e simplesmente tente resolver problemas gerados por essas tecnologias ao invés de acompanhar o desenvolvimento dessas tecnologias e viabilizar um mundo melhor para sua aplicação antes que os problemas estarem sútils né essa é a ideia é essa é a ideia eu eu não não eu queria agradecer muito a sua a sua a sua palestra Camila doutora Camila Binilati é sempre um prazer conversar com você nós temos e eu evidentemente deixo a palavra final as palavras finais para a nossa palestrante para que possamos encerrar o evento é só agradecer então a oportunidade de trazer essas ideias né de uma pessoa também angustiada com a realidade que se impõe né que de certa forma já tive algumas experiências então assim já deu para verificar na prática que realmente é uma questão complicada e que precisa realmente de uma atuação enérgica do direito né para que possa ser direcionada para que a própria tecnologia possa ser direcionada para o bem né para o bem da sociedade né o que não dá é essa liberdade toda e esse determinismo impositivo por quê porque isso vai levar distorções e depois a correção vai ser muito mais grave né e a gente já tem já começa a perceber isso de certa forma nessas realidades políticas e em tudo que tem passado né então é isso eu agradeço novamente professor e estou à disposição e realmente o tema não é fácil procurei fazer um recorte né e se tem algumas tecnologias para ficar mais dinâmico obrigado então a todos participantes e boa noite né tchau 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 tchau